E o ano novo chegou e todo mundo quer mudar tudo, principalmente o visual. Você que foi pra praia ou vai pra praia, colocou aquele maiô, colocou aquela sunguinha, sentiu que tá fora de forma, que tal renovar suas energias aqui na Playball? O Rogério tá fazendo uma grande promoção pra você, gente. Olha, vale a pena reunir os amigos e vir aqui pra Playball. Olha, eles locam quadra por um preço super legal, tem 8 unidades espalhadas por São Paulo, inclusive essa daqui é a mais novinha, que é das Nações Unidas, é isso? Exatamente, é a nossa última unidade nas Nações Unidas. Vocês sempre fizeram bastante sucesso no nosso programa e toda vez que eu vou tem uma unidade nova aí abrindo pra você que tá assistindo o Shop Tour. Então, olha, aqui você conta com quadra coberta, quadra convencional também, né? Exatamente, descoberta. Aquela que tem em todos os lugares, a descoberta. Nós temos lanchonete, churrasqueiras, estacionamento, vestiários privativos. Olha que beleza, gente. Inclusive a imagem já está entrando no seu vídeo, pra que você veja o tamanho da Playball aqui das Nações Unidas. Olha, o horário que eles estão é um horário legal, que dá pra você sair do trabalho, vir pra cá sem preconceito, reunir a família, enquanto você e seus amigos batem uma bolinha, a sua esposa com seus filhos, namorada, a sua família, fica fazendo um churrasquinho, tomando um chopinho, porque tem espaço pra isso aqui. E se você locar a quadra e você comprar essa bola aí, que a gente vai mostrar pra vocês, você tem 50% de desconto aqui nessa bola. E esqueceu qualquer... esqueceu um short, esqueceu uma camiseta... Meião, tênis, chuteira... Nós temos uma loja de artigos esportivos aqui pra vocês. Com aquele preço legal de Playball também, né? Com aquele superpreço. Olha só o horário que eles estão aqui, de segunda a sexta, das 8 até as 24h30. Dá tempo de você sair do trabalho, vir pra cá, bater uma bolinha, relaxar, tomar aquele banhão e ir pra casa. Sábado, das 8h30 até as 18h30. E domingo também, das 8h30 até as 12h30. Nós estamos falando aqui da unidade Nações Unidas, o número? 23253. Em frente a Avon? Em frente a Avon, depois do SP Market. É só fazer o retorno e já entrar. Mas é a 8h unidade. Agora, se você quiser saber uma Playball pertinho de você, ligue 2477633. Venha renovar suas energias agora em 1997, aqui na Playball.